Galera, já estamos aqui em outro vídeo aqui, a continuação do que eu postei e hoje eu só vou brincar aqui, hoje eu só vou mostrar o brincando aqui e hoje é o meu último dia também, né, então tem que aproveitar o máximo, agora a gente acordou, né, já tomamos o café, aí agora a gente vai ir pro quarto pra mim, trocar e ir pra piscina já. A piscina abre nove horas, agora é nove e uma, aí a gente vai lá, eu vou me arrumar, aí eu volto com vocês pra mostrar as piscinas. Eu vi, eu de novo, aí! Vai, 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 vai. Eu já me troquei aqui, ó, já vou ir pra piscina, vou começar os estomando aqui, ó, o Miguel e a Sofia aqui, ó. Ali, ó, aí agora a gente tá na piscina aquecida, depois a gente vai ir pra normal, né, pai? Vamos esperar a espectação um pouquinho mais. É, mas algo muito bom? Mais piscina. Ontem, galera, ontem minha mãe disse que saia hoje na piscina e que saia a mulher hoje pro cabelo. Aí, galera, tinha um degrauzinho na piscina. Não, eu fui gravar você, que você ia dar um mergulho. É, aí eu fui... Aí eu fui... Descorregou, pisou no degrau, aí depois ela... Aí foi tudo na piscina. Com roupa, celular... Com roupa, celular, chinelo... Ela ficou assim pro celular. Foi muito engraçado. Mas aí você vai? Hoje eu tenho que ir, né? Já entrei ontem sem querer. Mas é isso. E ela não queria que caísse, né? Não, eu não queria entrar. Só que aí eu fui te filmar e escorreguei na piscina. Então o vídeo tá acertado. É, mas aí não fica com a meradinha, né? Se quiser ter pra ir com os vídeos pra acertados, ia ser o melhor, hein? Pode? Pode? Eu vou entrar pra gente mexer, hein? Nossa, que calor! Tá quente? Tá, né? Tá quente em água. Tá, gostoso. Ai! Agora eu vou abrir a tela, não se não ligou. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, vem! Vem, vem! Vem, vem! Aplausos 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 Agora eu estou aqui na Tirolesa Estou criando coragem para mim ali, olha o pessoal Pessoal ali E Já estava com medo, né, aí não dá o meu peso porque eu sou muito leve Sabe se eu vou conseguir jogar a golfe assim? Sabe se eu vou conseguir jogar a golfe assim? Não. Então Ele vai na Tirolesa, não? Vou Tá com medo? Ah, medo eu não tô Agora preciso de coragem Olha ali, olha A mãe dele também vai Oi E eu não vou não porque o meu peso Isso não dá, isso é muito leve Vai aí pai Aqui é mais legal que lá Lá dá medo, lá é chato Tomou coragem filho? Sobe Uhum Ai, a gente eu não vou conseguir Vira esse ladinho Será que eu vou filho? Não sei O pai é meio trança Fiquei apertado Machucando Você me avisa, tá? Mirei a gente pra mim agora Para aí Para aí Para aí Para aí Sabe devagarzinho, tá? Não 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 É meio alto, hein? É meio alto, né? Se você tiver com medo Não precisa ir É de boa Você vai ver só É? Vai querer de novo Não, acho que é tranquilo Vem cá Vem cá Vem tranquilo, cara Olha lá, se você está com você Você vai querer ir Preparado, filho? Preparado? Sim Dá um passo para frente Eu vou começar devagarzinho Amém É de boa. Pode abrir o braço, você não vai cair. Não, tá frio. Então vai. Tá bom. 3, 2, 1. Boa! E aí, como foi? Muito legal. Tava com medo, não queria ir, né? Aham. Gostei muito. Dá um gelinho na barriga? Bem pouco. Vai de novo? 20 segundos dá. Vai de novo? Já foi 3 vezes, mãe. Agora você tem que ir, né, pai? Oi. Mas é tranquilo, né? Não, não é. Papai, é muito legal. Não tem medo. Pai, é tranquilo, tranquilo. Ah, eu sei que é tranquilo, mas... Melhor não, né? Não é o futebol, mas... Mais tranquilo ainda. Mais tranquilo ainda. Eu tô tremendo um pouco de tão segurando o negócio. Eu tava criando comigo. Tá bom, tenso, velho. Aí, depois, eu toquei. É legal. É um gel. É legal. É legal. É legal. Nossa, dá. Eu fui só metade por causa da minha perda. Vai ser legal. Tá vendo, Miguel? Olha, de lá, moda ótimo. Quando eu faço o ladamento, mas quando eu faço o ladamento, mas quando eu faço a ir rápido, é moda ótimo. Ele já tirou dois, agora a gente tá jogando um pingolinho, ó. Nossa, meu Deus. Aí, depois a gente vai pra quatro e a gente só não foi agora, porque a gente tá só em volta. Tá muito pendido. Tá muito pendido. Tá muito pendido. Tá muito pendido. Vai, desce, desce de outro. Tá muito pendido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquivando Quase, quase, quase Esquivando? Obstáculos Não O que é isso? 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 O que é isso?